E aí, então, sem ser assim Eu quero te dizer alguém Como eu quero você ficar assim Eu quero te dizer Que eu quero escrever Minha canção só pra você Poderia te falar Meus motivos pra gostar Tanto de você Diz quando a gente vai se ver Eu quero poder te alcançar E tentar te explicar Quanto é que você me faz Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Obrigado.